Bom pessoal, vou mostrar para vocês o campo harmônico de Dó maior. O campo harmônico quer dizer, são as sequências de acordes que são da mesma família, ok? Então ficaria Dó maior, o Ré menor, o Mi menor, Fá maior, o Sol maior, você pode usar com pestana ou sem a pestana. Aí vem Lá menor e Si menor com a quinta menor. Agora vou fazer um ritmozinho de samba para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.